E o Ministério da Saúde liberou quase 26 milhões de reais para que estados e o Distrito Federal adotem ações de controle de doenças como ranceníase e esquistossomose, que são causadas por agentes infecciosos ou parasitas. Para obterem os recursos, os municípios definiram juntamente com os estados os planos de ações que serão adotados por cada região para o controle dessas doenças.